No interior e na cidade, a criança e o idoso, no posto e no hospital, na dança e no teatro, na praça e na biblioteca, somos todos pinhalenses. Há muito tempo, percebemos que a vida, a vida é aqui. Pinhalzinho é o berço, é o lar, é amor, é o toque, é carinho, é o coração. Pinhalzinho é a alegria, é esporte, é cultura, lazer e prazer. Pinhalzinho é de se provar, tocar, degustar e se deliciar. Escolhemos viver aqui, aqui construímos nosso lar. Aqui cultivamos, aprendemos, compartilhamos, criamos, desenvolvemos e inovamos. Aqui sonhamos, projetamos e realizamos. Música 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 Somos tudo, somos todos, somos pinhalzinho, porque a vida, a vida é aqui. Pinhalzinho, 55 anos. Música